Ah, tá ligado, né? Melhor que ganhar nada, viado Né Não, ganha mais que isso, viado Mano, se eu fazer uns baguio E pá, na moralzinho, dá um baguio massa Ah 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 Amém. Tem no Facebook, esse garoto. Amém. 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 Deixa eu mandar o link aí. Qual é, Brunão? Tá conseguindo ver aí? Nami? Acho que não falo não, tem que configurar aqui Nessa parada É Hangout do Google mesmo Você faz tudo isso pelo Oi? Não, os que os streamers usam? É OBS, pela Twitch é OBS Alguns, pelo menos, que eu sei é OBS Tu compaixa? Tchau 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 Full doença O áudio tá de boa aí, Bruninho? Vou colocar só pra gravar a tela do joinha. Se a responsa fosse colocar só o chatzinho aqui, assim, mas, pô, nem é, nem vai. Aí, agora sim, galera. Faço aqui, deixo só o chatzinho. Show. Mudou, não? Vai, Bruninho, conversa comigo, mano. Vamos ver se tá... Aí, fica vendo aí pra ver se vai ficar de boa, mano. Vamos ver se tá um fino do LOL. Mudou, não, cara? Aqui não mudou nada, não. Não, pra quê? Pra quê se arrombar? Lu, vinha D. Entra aí, entra aí, agora que vai entrar no jogo, vê se tá funfando. Qual é, Brunão? Tá aí? Não. Não mudou, velho. Sei lá. É porque eu tô minimizado. Vê se tá... Vai aparecer a tela de login. Tá ligado, né? Tá maluco tomar ghost normal games? Tá maluco? Não? Nada ainda? Aí tá, né? Naquele fino do fino. Antes do fino. Então... Aí... Aí... E aí 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 Vê agora se for essa porra E aí E aí E aí Tá, mas a gente de jogo? E aí Ninguém joga isso né Ninguém joga LOL né O que que tá piscando? O pau? O que? O que tá piscando? O que tá piscando? O que tá piscando? Obrigado.